E hoje, gente, vai acontecer mais uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Dengue. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente agora. Bia? A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida toda a população três-lagoense para participar do Comitê Municipal de Mobilização e Combate à Dengue aqui no município. Este comitê vai acontecer nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O intuito, então, é envolver todos os três-lagoenses na luta contra o mosquito, discutindo e debatendo as ideias para ações de contenção dos números de casos notificados da doença aqui em Três Lagoas. É de competência, então, também do Comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas para planejar continuamente as atividades de combate à dengue, à zika e também ao chikungunya. E criar estratégias aí para o alcance de respostas rápidas frente a epidemias. Quando a gente fala do boletim epidemiológico, então, em relação aos números de casos aqui de dengue no município, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, por meio da equipe de vigilância epidemiológica, divulgou o boletim de monitoramento de dengue referente aí à 12ª semana de 2023. E como consta no boletim, então, nessa semana, foram notificados 174 casos suspeitos de dengue. Todos ainda estão aguardando a resposta, né, se é positivo ou negativo. E até o momento, então, em 2023, já foram contabilizados, de fato, aí como positivos, 1.147 casos de dengue aqui no município. Eu volto ao estúdio. Obrigado. Obrigado.